Vou ver. Vou ver a mão. Vou ver a mão. Vou ver a mão. Não, não, não. Não, José. Vou fazer um banheiro aqui. Aí. Aí. Você chegou lá, né? Ó, a partir da próxima, ó. Agora, ó, aqui. Dá pra tomar nada. Ó, agora é que começa a batir. Agora, ó, ó. É algo só. É algo semаться, ó. Aí é que depois é a mythology. É algo sem parar de tocar aqui. É algo sem parar de tocar aqui, ó. É algo sem parar de tocar. Nãoapiério.